E, gente, domingão é dia de quê? Dia dos pais. Olha que legal, né? Dia dos pais chegou, uma data muito gostosa, das mães já foi, agora é o dia dos papaizinhos, né? E aí você pode pensar em casa, ai, Mira, eu queria tanto agradar o meu pai, dar um presentinho pra ele, mas eu tô sem grana, tô desempregado, ou queria fazer alguma coisa com as crianças, né? Quem tem a solução pra tudo isso? A nossa querida Paula Alonso, nossa artesã maravilhosa. Tudo bem, meu amor? É uma data bem legal, né? Bem legal. E bem criativa. Sim, e dá pras crianças aí fazerem junto com as mães, né? Pro dia dos pais, eu acho que fica melhor, assim, o presente com as crianças ali, não sabe escrever? Pinta de tinta, põe a mãozinha, né? Verdade. Fica lindo. Olha, esse aqui é um deles. Gente, vamos viajar juntos? Papai, te amo, você é o melhor pai do mundo. Não. Imagina, imagina na mesa, na mesa do funcionário, ter um desse aqui, olhando todo dia pra letrinha do filho. Ali dá pra escrever por foto, né? E juntar o dinheirinho aí, ensinar a criança a poupar. Uma gracinha, é um cofrinho, ó, gente, tá? E esse aqui? Esse aqui é um porta-petisco, né? Ah, não. Aqui, eu coloquei, porque pode pôr um suquinho pra bebê com o pai, ou pode ser uma latinha de alguma bebida, né? Seu pai gosta. E aqui eu coloquei amendoim, ó. Tá, deixa eu tirar aqui. Olha que bonitinho ficou, assim, com o bilhetinho, né? Sim, ali. Lógico, e aqui é isso. Qual que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer parecido com esse, mas nós vamos fazer a estrela. Ah! É, porque tem essas caixinhas que são baratinhas, né? Ai, tem tanta coisinha prática hoje em dia, né? É, e esse aqui, nós não vamos fazer, mas só mostrar a dica, que é um porta-caneta. Então, a gente compra em lojas de festas. Então, dois pequenininhos, o oval e o cachepô. Montamos um porta-caneta. Gente, olha que máximo. E tudo tão barato, né? É baratinho. É muito baratinho essas coisas, porque isso aqui você compra de bastante, né? Vem naquele saquinho, montinho, pronto. Tá aí o porta-caneta do papai. Pra fazer aí pro pai, pro avô, pros tios, pra fazer um monte de presente. Pra todos os papais, né? Que é o que a gente vai falar amanhã no programa, né? Além de ser pai, né, gente? A gente fala pai, 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 pai. O sinônimo de paternidade. Não é verdade? Sim. Não é? Sim. Não pode ser um... O seu avô pode ter sido o seu pai. Ele vai ter sido o melhor pai do mundo, né? É a paternidade que fica, né? Pode ser pai de um bichinho de estimação e ser o melhor pai do mundo. Bom, enfim. Vamos lá. Vamos fazer estrela. Vamos começar. Compre a estrela, pronta. Aqui tá bom. Tá dando pra ver daqui? Tá ótimo. Ó, aqui eu já trouxe o amendoim, porque senão a gente ia fazer aquele barulhão pra ganhar amendoim, né? Eu já tô louca pra abrir e pegar um. Esse horário, né? De 50. Não dá. Aí, ó, eu comprei uma caixinha. Pode ser qualquer caixinha. De presente. Que vende nessas lojas, é baratinho. Ó, também pronta, gente. Se contar esse que nós vamos fazer agora, não gastou 5 reais, né? Porque é um pouquinho de amendoim, mas poderia ser qualquer outra coisa aqui dentro, né? Então, ó, vamos montar aqui. Tenho fita. Pra dar uma gracinha no negócio. Quer amarrar? Hã? Quer amarrar? Não. Melhor eu pôr a mão, né? Eu pergunto de propósito. Eu sei que você não vai fazer, né, gente? Vocês não acham? Não vai voar amendoim pro estúdio inteiro. Tá dando um lacinho. O dia que nós fizemos uma lousinha que você não teve paciência até hoje, todo mundo fala pra mim, ai, eu assisti aquele vídeo que a apresentadora não teve paciência. Ai, era um dia que a gente fez uma lousa e a gente precisava colar um botão. Nossa, não acabava mais, né? E, meu, não tive um botão que ia acabar esse negócio. E o tempo acabando e o botão não acabava. E o dia que eu falava, ah, cola, cola, cola esse grande aqui pra acabar louco. E o botão desse tamanho. Aí, pá. Aí, conseguimos terminar, né? Ufa, né? Ufa. Ó, aqui eu fiz um bilhetinho, ó. Porque como é estrela, coloquei aqui, você é minha estrela, né? Isso que você falou, achei bem legal, né? Se a criança ainda não souber escrever, você pode pôr o dedinho, pode pôr a mãozinha. Sim, sim, é. Fazer uma cartinha. O dedinho. O dedinho. Ou, se for bem bebezinho, coloca o pé. Assina com o pezinho, ó, e fica ali. Não é, gente. Ó, aqui, vou colocar, já, já tá formando a nossa... Vamos acabar no outro bloco? Vamos. Fechado? O que que falta por aqui agora é a... A bebida, né? A bebidinha. Isso. E personalizar a bebida. Tá. Ó, já tá dando uma cara de presente. Só assim o pai já ia gostar. O pézinho do nenê? Já lá. Pra quê? Precisa de mais? Que lindo. Gente, esse tipo de coisa aqui não se compra não, é carinho. E desse jeito dá pra fazer uma mini cesta de café da manhã pra levar na cama pro pai, né? Que grande. Dá pra incrementar. Põe coisinhas de café da manhã, isso. Tem dessas caixinhas maiores. Sim. Você pode pôr mais coisa. Já vou. Tá. Tô gostando, tô gostando. A Paula tá aqui, a gente começou a fazer no outro bloco. Ela comprou essa caixinha aqui, ó, que já vem pronta, facinha, tá? Comprou essa estrelinha também, amarrou um lacinho, botou um bilhetinho papai-teão. Isso. E agora? Aí tem a garrafinha, né, pra colocar a bebida. Hum, também pode ser a garrafinha ainda. Sim, sim, é garrafa acrílica, tá? Tá. Que criança pode mexer, não vai. Tá. Ai, que bonitinho, gente. Ó, deixa eu mostrar a caixinha. Olha aqui, olha. Olha aqui. Aí aqui nas laterais da caixinha, a gente pode colocar um lacinho, né? Pode fazer aí um mimo. É, se tiver algum carimbo em casa, carimbar a caixinha. Aí, ó, deixa eu só colocar desse lado. Isso vai da criatividade, né? A gente sempre fala isso, né, Paula? A gente mostra aqui. Sim, a gente dá a dica, né? Isso, a gente dá ideia do que fazer. Você pode misturar tudo isso aqui, ó, e fazer um presente só, se você quiser. Olha que amor. Lindo, né? Olha que amorzinho. Show. Vamos fazer esse rapidinho? Vamos, vamos. Que é esse aqui? Isso. Aqui, ó, um pedaço de papel, tá? De qualquer cor. Nós vamos dobrar no meio pra fazer um coração. É uma cartolina isso? É o quê? Não, né? Ele é um papel um pouquinho mais durinho. Isso. Mas pode ser com a cartolina também, tá? Aí, ó, eu vou fazer o formato de meio coração. Porque a hora que eu abrir, ele fica um coração. Quem não souber, faz o molde. Vai lá e desenha um coração, que era o que eu ia fazer, né? Você sabe. Você sabe que o negócio aqui é feito. Ai, você é muito talentosa e criativa, Mira. É assim. Ó, escreve um bilhetinho aqui. Vai. Aí, tem um monte de caneta. Aí, aqui, ó, eu vou só adiantando aqui. Então, eu pego a caneta que não abre. Tá falando? Aqui, eu vou pegar outro desse porta-recado aqui, porta-foto. Passar cola quente. Aqui, eu tô trabalhando com cola quente, mas poderia ser aquela cola fria, tá? Tá. Eu fui bem criativa. Eu pus Feliz Dia dos Pais. Gente, ficar perto da Mira, a gente dá muita risada. Você quer coisa mais criativa que isso? Ah, ficou perfeito. Aí, aqui, ó. Ela pôs, vamos viajar juntos, tá vendo? É, porque é um cofrinho, né? Isso. Tem que guardar dinheiro pra viajar. Isso. Aí, aqui, ó, vou colar na frente. Cofrinho também compra, facinho? Também, lógico, porque vende pra fazer lembrancinha de aniversário infantil, né? Então, ó, só colar. Ai, achei tão gracinha. Pensou, o papai juntando a moedinha com o filhinho, desde pequenininho? Educação financeira? É, e é legal, assim, que pode fazer uma brincadeira do pai ganhar bastante presente. Você não precisa fazer isso, não precisa ser o presente principal. Mas, aí, surpresas durante o dia pro pai, ó, já ficou pronto. Ai, que amor. Aqui, eu tinha feito uma, ó, só pra colocar aqui. E aí, foi o que eu falei, ó, você pode fazer tudo. É o que ela disse agora. Daí, já pensou, você dá um de manhã, depois na hora do almoço, você dá outro. Depois, à tarde, você dá mais um. Você vai encher o papai de mimo com coisinhas baratinhas. E a brincadeira de fazer com as crianças, né? As crianças gostam de participar, de fazer. Depois, e são produtos que vão lá usar na casa, né? Então, eles podem deixar ali e usar. E tudo baratinho, gente. Tudo sem gastar aí, pra você dar uma economizada. E depois, você economiza e vai viajar com o paizão, que vale mais a pena, né? Paula, obrigada. Ai, eu quero só te pedir... Ai, um beijo, um beijo pra ela. Tem a dona Alice, que ela me segue nas redes sociais. Ela é de São Paulo, ela tá assistindo a gente pela fanpage. E aonde eu vou? Eu coloco lá que eu vou... Ela tá lá assistindo. Um beijo grande pra ela, viu? E um beijo meu também pra senhora, viu? Isso, ela é uma linda. Ó, que gostoso, né? Ah, é uma delícia. Tem um monte de gente assistindo a gente em São Paulo, né? Tem um monte de gente. Eu fiz. E numa última live que eu fiz, eu tive quase 500 pessoas ao vivo comigo. Uau! Então, é gostoso, porque aí você sai de lá, todo mundo começa a te seguir. É muito legal. Um beijo pra todo mundo. Valeu. Te segue porque você é boa, você sabe disso. Obrigada. Você merece. Obrigada. Obrigada mais uma vez, amor.